Este é um dos imóveis vistoriados pela Semadur para agilizar o processo de anistia do Abitse. Nós entramos na prefeitura através do projeto de anistia, que é mais simplificado. Entramos e agora está saindo a vistoria. Se essa vistoria tiver tudo ok, vai ser emitida a carta de Abitse. Campo Grande fechou o ano de 2023 com mais de 3.500 solicitações para regularização do Abitse. Desde o início de janeiro de 2024, já foram abertos pelo menos 200 novos processos. A lei da anistia veio suspender alguns artigos da lei do uso do solo, dizendo você que está de forma irregular, você pode promover a sua regularização perante a prefeitura e tirar a sua carta de Abitse. Com essa carta de Abitse, ele faz a inscrição desta casa no cartório e possibilita a venda pelos bancos. Então, assim, você que quer comercializar o seu imóvel que não tem a carta de Abitse, você fica refém de alguém que tenha dinheiro para pagar você à vista. Ou um acordo de cavaleiro entre as partes. Tendo a carta de Abitse registrada na matrícula, você busca os bancos para aquele comprador. Então, assim, aumenta a sua gama, aumenta o valor do seu imóvel, né, porque possui a carta de Abitse. Ele valoriza o seu imóvel justamente por ter esse documento. A lei que concede anistia para regularização de construções irregulares na capital foi prorrogada até dezembro deste ano. A Semador pretende vistoriar todos os imóveis cadastrados em 90 dias. O processo dentro da Semador, ele passa por diversas etapas, né. A pessoa protocola o processo, após isso existe uma triagem da documentação, se está tudo ok nos requisitos de documentação que precisa ser apresentado. Depois disso, o processo é feito a vistoria, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Após isso, ele passa por uma análise do projeto em si, se os documentos estão todos corretos. Está tudo correto, é aprovado o projeto e emitido o Abitse na sequência. Cerca de 60% dos pedidos de anistia são em imóveis residenciais, que ou construiu totalmente de forma irregular ou fez uma ampliação indevida. A gente chega no imóvel, faz a medição, confere com o que foi apresentado por responsável técnico e checa alguns itens indispensáveis. Por exemplo, se o imóvel está com via asfaltada, ele tem que ter a calçada executada de acordo com as normas de acessibilidade. Caso a via não é asfaltada, não tem exigência de calçada. Aí tem alguns itens internos, a queda d'água para o vizinho, a queda d'água para a rua tem que ser respeitada. E a gente faz o levantamento do imóvel, de acordo com as características do imóvel, os materiais. A gente faz para o levantamento da atualização do IPTU. A previsão é que o mutirão de anistia para regularização dos imóveis retorne em março. A gente faz para o levantamento da atualização dos imóveis retorne em março.